Você vai cantar uma nova música? Sim, nós estamos trabalhando o ano de 2019, uma canção nova, a composição do Leogin. Sim. E aí, vamos colocar para o público. 2019, Leogin de Pá, doa para você. Sucesso para o Brasil. Ela saiu me dizendo que ia voltar, me deixou aqui sozinho, bebendo na mesa de um pão. Já é alta madrugade, ela ainda não voltou. Ela não voltou. Ah, ligo, ligo, mas parece que a bateria do telefone dela descarregou. Meu Deus, me dê um sinal onde ela se espanque. Se está tudo bem, por que não me responde? Ou será que alguém me substituiu? Senhor, te peço que me traga ela de volta. Vá-se ela entrar por aquela porta, porque a minha ficha ainda não caiu. Ela saiu me dizendo que ia voltar, me deixou aqui sozinho. Bebendo na mesa de um pão. Já é alta madrugade, ela ainda não voltou. Ela não voltou. Ligo, 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 mas parece que a bateria do telefone dela descarregou. Meu Deus, me dê um sinal onde ela se espanque. Se está tudo bem, por que não me responde? Ou será que alguém me substituiu? Senhor, te peço que me traga ela de volta. Faça ela entrar por aquela porta, porque a minha ficha ainda não caiu. Senhor, te peço que me traga ela de volta. Faça ela entrar por aquela porta, porque a minha ficha ainda não caiu. Léo Gim. Bonita. Como é o nome da música aí, Léo Gim? Minha ficha não caiu. 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 Obrigado.